Olha, existe uma extrema-direita que foi alimentada, foi instrumentalizada, foi incumbada pelo modelo neoliberal de exploração, de precarização de direitos, de políticas públicas. A extrema-direita, Gilberto, é filha. Ela foi incumbada na crise econômica do sistema capitalista na forma de organização neoliberal. Então, essa extrema-direita que aposta no ódio, na vingança, na morte, ela procura explorar o caos, o antissistema sendo mais fiel ao sistema. Ela tenta explorar o desespero das pessoas, pregando uma crítica às instituições. É o que eles fizeram no dia de janeiro. Eles pregaram o golpe durante quatro anos, quando, principalmente a partir do 7 de setembro de 2021 e depois de 2022, esse golpe fracassou, fracassou por vários motivos e eles caíram no desespero e foram fazer qualquer aventura golpista. Aqueles atentados no Congresso, no Planalto e no Poder Judiciário eram a demonstração de uma rebeldia inconsequente, proto-fascista, de uma rebeldia sem nenhuma consequência, porque eles não tinham unidade nem da classe dominante, nem apoio internacional, nem dentro das forças armadas, para fazer o que eles pretendiam, que era apostar no caos. E acontece que a lembrança do 1º de janeiro, e aí é o que eu me baseio, foi gritar sem anistia. E o que está posto agora, um ano depois, é lembrar o 8 de janeiro, é correto esse ato. Eu defendo que se realize um ato popular, convocado pelos partidos de esquerda e pelos movimentos populares, na Praça dos Três Poderes, não devemos fazer só ato interno, tem que fazer um ato na Praça dos Três Poderes, lembrando o 8 de janeiro, porque o processo caminhou, mas os financiadores, os apoiadores, os articuladores, não foram punidos, e o principal deles é o Bolsonaro. Eu acho que eles não têm como esconder esse cidadão da justiça, eu acho que eles vão ter que dar um jeito de puni-lo, porque, senão, há um desgaste muito grande para o Supremo, para o próprio Legislativo e para o Poder Executivo. Eu acho que eles vão chegar a puni-lo, mas não tem que punir ele, há alguns comandantes militares que participaram daquela aventura, existe depoimento, existe o relatório da CPMI do 8 de janeiro, e os que financiaram, os que apoiaram acampamentos, os que apoiaram as marchas, os que apoiaram com declarações golpistas. Eu acho que esse é um problema ainda não resolvido, Gilberto, está aberto à solução desse problema. E se a gente for, pela ideia da conciliação, de passar a mão na cabeça, é o caminho de alimentar, mais uma vez, a volta da extrema-direita, como aconteceu na transição de 79 a 85, e poderá acontecer novamente. Eu acho que essa é uma das tarefas do governo Lula, além de fazer uma reforma nas instituições herdadas do período do inominável e do golpe, e fazer mudanças na ordem econômica, que nós continuamos dependendo de uma maioria de direita no Congresso Nacional, e eles tentam governar sem o ônus de ser governo. Esse é um problema que está posto. Esse problema está posto no comando das Forças Armadas, está posto no sistema de justiça, que avançou um pouco, mas ainda não foi o suficiente para fazer a punição e a apuração do que aconteceu com a Lava Jato, e também nos órgãos persecutórios, nos órgãos de investigação que precisam avançar. Eu acho que tem um tema muito grave para o país, que é o tema da segurança pública, que está se agravando a cada semana, a cada dia, e ele precisa ser enfrentado pelo novo governo, apoiando o Sistema Único de Segurança Pública, uma nova política de segurança pública, uma reorientação para as polícias, polícia civil, polícia militar, guarda municipal, e eu defendo, inclusive, que o governo crie o Ministério da Segurança Pública. E aí Obrigado.